Oi gente, eu já vou aumentar esse short aqui e é bastante, porque ele tá bem apertado, ele todo até na perna e vou mostrar pra vocês, vou abrir aqui ó, todinho, até embaixo vou cortar aqui vou pôr essa emenda aqui ó, um pedaço de jeans, ele ficou de cor diferente vai ficar feio, vou mostrar pra vocês aí o que eu vou fazer com ele vou costurar aqui ó, essas duas partes eu vou passar a costura aqui, de um lado e de outro já passei aqui de um lado, eu vou costurar o outro bom Ficou assim Ficou feio, né, ó Ficou uma emenda feia Mas assim vai servir Aí o que eu vou fazer aqui, ó Pra escolher essa emenda Eu comprei essa renda E vou cobrir aqui E vou cobrir aqui Do outro lado a mesma coisa Aqui eu já coloquei emenda Vou cobrir essa emenda Ó Eu vou cobrir aqui emenda E aí é só eu costurar os lados Já vai estar pronto Short E eu mostro pra vocês E agora Ele já serve E bonito E aí 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 E aí